Oi pessoal, começando o vídeo de hoje, eu duvido você adivinhar pra onde que eu tô indo, vou fingir que vocês não lerem o nome do vídeo. Quem adivinhar onde eu tô indo, vai ganhar um bolo. Mentira gente, não tem como fazer bolo, não tô em casa. Hoje eu vou conhecer Sandy Junior e eu vou mostrar pra vocês o dia do show, a fila, o pessoal que tá aqui comigo e o gente da minha cidade também pra assistir. E eu tô bem ansioso e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, essa aqui é a Andréia, minha amiga de Moarama. Ela que comprou o meu ingresso, na verdade, eu tô aqui por causa dela, né? Ai, ó, a gente combinou faz tanto tempo, né? Exatamente. Andréia, fala pra mim qual que é a sua música favorita. Inesquecível. Inesquecível. Ah, Inesquecível. Tem muitos, mas é Inesquecível, é Inesquecível. Inesquecível, é Inesquecível. Eu não consigo decidir uma música preferida, pra mim Inesquecível e a Lenda, eu acho que são as que me tocam mais. Ai, eu gosto de Imortal também. Eu gosto do Turo Turo, né, amiga? A gente ama o Turo Turo, mas a Inesquecível é muito marcante, assim, porque era na minha época da adolescência muito sofrente. Sim. A Inesquecível, assim. Eu peguei Sandy Junior muito por causa da minha prima. Ela é, eu acho que é cinco anos mais velha do que eu. Como a gente era muito grudado, ela gostava bastante e eu acabei pegando isso dela. Sim, ai, eu pra mim tá aqui é uma realização de adolescente mesmo, porque, né, eles eram muito fenômeno na minha época de adolescente. Então, assim, valeu todo sacrifício, né? A gente tá aqui desde as nove horas da manhã na fila, comendo um monte de besteiras, porque a gente vai ter que comer tudo que a gente trouxe. Não pode entrar com a comida que a gente trouxe, nem água, mas a gente, ai, foi super divertido tá aqui. Tem hora que o sol abaixa, tem hora que tá mais assim. Agora tá sombra, agora tá gostoso. Mas aí, quatro horas, mais ou menos, a gente vai entrar. Sim, agora são uma hora. Isso, a gente já tá aqui desde as nove, já passou mais da metade do tempo. Elas chegaram primeiro, e porque eu demorei, da casa do Léo, que é o amigo que eu tô aqui, até chegar aqui na pedreira, demora bastante. Mas as meninas vieram primeiro. A gente vai curtir muito o show tudo junto, se fazendo os vídeos e cantando e aproveitando muito depois. Eu vou tentar mostrar o restante do pessoal, porque tem bastante gente que veio de Cianorte, com a Andréia, porque ela veio com a irmã dela e eu vim de Morama. Então, deixa eu tentar mostrar o pessoal agora. Gente, eu tô aqui com a Bia, a Bia é irmã da Andréia. Bia, fala pra mim qual que é a sua música favorita de Cianizinho. Ai, gente, eu tô no couro, meu amor. Qual a camiseta dela? A Bia é de Cianorte, ela veio pra Curitiba também ver o show, né? Dá beijo pra Sandy. Beijo, Sandy. Meninas, falem o nome de vocês e a música favorita do Sandy e Júnior. Meu nome é Cat e a minha é Turu Turu também. Meu nome é Casey e a minha é Turu Turu também. A camiseta dela. Mas eu faço o coração, acelero o batimento, faz turu, 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 turu. Andréia, o que você achou do show de ontem? Maravilhoso é pouco. Foi muito emocionante. Assim, a gente chorou muito porque o show tava, assim, emocionante demais. A Sandy muito gentil, muito linda. Assim, foi muito cansativo a nossa jornada pra conseguir ficar o mais perto possível. Ao mesmo tempo, quando parece que chegou a hora do show, eu esqueci tudo que eu passei. Porque a gente passou muito sol, depois muita chuva, ficamos com os pés molhados. Valeu tudo a pena. Foi lindo, incrível. Foi mais do que eu esperava o show de emoção mesmo. Pelas músicas marcantes que eles cantaram. Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência no show do Sandy Júnior. Quando eles se separaram, se eu não me engano, eu tinha, acho que, 10 anos. E eu nunca achei na minha vida que eu ia no show do Sandy Júnior. E aí a Andréia conseguiu. Ela conseguiu comprar o meu ingresso. Se eu não estivesse com esse pessoal aqui, com esse grupinho todo animado, pra ir no show, ficar na fila, Provavelmente eu não teria tido essa experiência da forma como eu tive. A gente ficou relativamente perto do palco, pelo setor que a gente comprou. E foi incrível. O show foi maravilhoso. Eles cantaram todas as músicas. Foi lindo, foi lindo. Não tenho palavras pra eles escrever o show. Se você tiver a oportunidade de ir no show de um artista que você gosta, Vale a pena, vale a pena a experiência. Vale a pena o esforço. É muito gostoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora viajar e adora música. Um beijo. E clica aqui pra assistir os próximos vídeos. Tchau! E clica aqui pra assistir os próximos vídeos.